Fala pessoal, tranquilo? No outro vídeo eu expliquei por que eu acho que é melhor comprar a caneca em relação ao copo da Stamway. Nesse vídeo eu vou dar uma demonstração breve, assim, mais ou menos, de por que que, aquele negócio que eu expliquei da espuma, de como é que é a diferença de capacidade, que às vezes a caneca, desculpa, que às vezes o copo, apesar de ter 473 ml de capacidade máxima, com espuma às vezes não cabe uma lata de cerveja inteira. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar isso daí. Então tem duas cervejas ali, tá? Considerem, obviamente, que eu estou gravando aqui com uma mão, então vai fazer um pouco mais de espuma que o habitual, isso é óbvio. Mas eu asseguro vocês que mesmo gravando com uma mão, mesmo colocando angulado certinho, isso acontece também, tá? Então eu vou abrir as duas cervejas que estão fechadas, tá? Eu vou colocar bem devagar aqui para vocês verem. Então, olha como sobe a espuma, tá? Vamos abrir a outra aqui e colocar no copo, mas já deu para entender o que eu falei, né? Estou colocando bem devagarinho, eu sei que não é a mesma coisa, tá? Se eu estivesse angulando o copo, tá? Ó, a lata está cheia, tá? A lata ainda está bem cheia aqui. Para mostrar para vocês, eu vou pegar a balança que eu tenho aqui em casa, tá? Para mostrar. Essa aqui é a primeira lata vazia, tá? 17 gramas. Tipo, coube muito, muito menos, né? Então assim, eu vou até colocar um pouco mais aqui no copo. Até o talo aí, ó, ainda tem aí uns 100ml mais ou menos de cerveja. Beleza? Ah, para falar também que não está gelado, essas coisas, eu tenho um termômetro aqui, eu vou, tá vendo? Na espuma, né, que obviamente é mais quente, 8 graus. A da caneca está até um pouco mais quente, que deve ter colocado mais espuma, né? Porque foi a lata inteira, deve ter feito mais espuma. Então está 10 graus. 9, parecido, né? 2 graus só, mas é porque eu coloquei toda a cerveja na caneca. Beleza? Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Forte abraço aí para vocês.